Música Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me, uh, uh, uh Don't stop me, don't stop me Have a good time, good time Don't stop me, don't stop me Oh! 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 Fala galera do nono ano Saudades de vocês, como sempre Estamos aqui para mais uma aula virtual de geografia da Escola Cultura Viva Olha, hoje nós daremos continuidade ao capítulo que iniciamos na última aula que falava sobre Europa, população e demografia, ok? Hoje, então, nós iremos trabalhar falando sobre as características demográficas da Europa A nossa matéria está na página 38, a partir desta página conversaremos um pouco mais a respeito desse conteúdo e depois, no final dessa aula de hoje, eu deixarei sim mais uma atividade será a nossa quarta atividade e, por falar em atividade, é bom, novamente, eu frisar que vocês, quando eu falo vocês, a maioria, né? estão pendentes em relação a essas atividades Então, vamos correr atrás, vamos fazer, vamos fotografar e vamos postar Gente, tem aluno que parece que esqueceu que existe o Google Sala de Aula, tá? Porque a atividade já está vencida, não tenho visto ninguém postar nada Então, eu estou muito preocupado, já mandei diversos recados Então, vai chegar o momento que irá encerrar, irei tirar a atividade do ar aí você ficará com zero, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso Pois bem, dito isso, daremos, então, continuidade conversando um pouquinho sobre características demográficas da Europa Começo, então, falando sobre essa questão demográfica que até o século XVIII só lembrando que na Europa nós tivemos um grande movimento uma revolução industrial a partir de meados do século XVIII volto, então, a falar que até meados do século XVIII a população europeia, ela se mantinha estável O que eu quero dizer com isso? Bom, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade elas se equilibravam Por que isso acontecia? Gente, a gente tem que lembrar que antes da revolução industrial a gente não tem nenhum tipo de controle sobre epidemias alguns tipos de doenças É notório que todas essas questões estão vinculadas ao saneamento Então, a partir de meados do século XVIII a população europeia aumentará em função da industrialização Isso não tem muito a ver ainda com a questão do saneamento Isso não tem muito a ver ainda com a questão da cura de doenças da invenção de medicamentos Mas tem a ver com a atração de pessoas que vieram morar dentro de alguns países europeus atraídos pelo processo de industrialização Muitas vezes a gente associa a revolução industrial somente à questão de máquinas e equipamentos Mas eu quero deixar bem claro aqui que já no finalzinho do século XVIII, transição para o século XIX Aí sim eu tenho um pico de aumento em relação à população Porque começam a existir grandes descobertas em relação a doenças que antes matavam Agora já tinham vacina, já tinham medicamentos A medicina começa a evoluir em relação a isso Não estou dizendo que é uma medicina do século XXI Mas a gente já pode dizer que ela já ajudava bastante em questão da mortalidade Quer dizer, eu começo a ter uma diminuição na taxa de mortalidade e até mesmo algum aumento na expectativa de vida graças a todo esse processo voltado para a revolução industrial Outro aspecto importante que eu não posso deixar de citar é que mediante esse aumento populacional da Europa eu também vou tendo a modificação do meu espaço geográfico principalmente na área urbana E quanto mais a revolução industrial ia se expandindo quanto mais esses maquinários, essa tecnologia ia atingindo o mundo maior era a minha emigração ou seja, a saída das pessoas em direção a outros países principalmente em relação à América Por que isso aconteceu? Já que estava tudo tão bem dentro da Europa Por que estava acontecendo então essa emigração? Gente, simples, né? Muitas empresas começaram a crescer tanto que se expandiram para outros países subdesenvolvidos menos desenvolvidos Então nesse caso eu tenho aí empresas principalmente empresas da França, empresas da Bélgica Empresas da Inglaterra que acabaram tendo as suas filiais, né? Vamos dizer já as suas multinacionais instaladas dentro do continente africano e também dentro do continente asiático Sem falar que eu tenho também uma expansão voltada aqui para a América Outro destaque que eu quero dar em relação à demografia da Europa é que no final do século 19, já a transição para o século 20 as pessoas estavam mais conscientes em relação a ter filhos Então eu tenho um índice de natalidade inferior Estão pensando menos em se casar, em ter uma família, em ter filhos Quem se casa não quer ter filhos Então eu tenho um índice de natalidade reduzido Mas ao mesmo tempo eu não tenho aí uma taxa de mortalidade subindo Porque eu tenho uma expectativa, como eu já disse, de vida maior Apesar de eu ter um controle de natalidade Porque as pessoas estão se dedicando mais aos seus ofícios, aos estudos, a uma carreira Mas o crescimento vegetativo ele se mantém equilibrado E é justamente nesse período que eu terei o chamado transição demográfica Galera, transição demográfica é uma forma de estudar a população Levando em consideração vários fatores Quando eu me refiro a esse estudo da população Estou me referindo ao estudo da dinâmica populacional Porque, na verdade, tudo que é dinâmico é porque está em movimento Vocês já aprenderam isso em física Então certamente irão aplicar aqui também em geografia Tudo que é dinâmico está em movimento O que está parado está estático Só lembrando que dentro do século XX Eu tenho aí também duas guerras Então eu tenho uma dizimação de população jovem Uma vez que eu tenho também conscientização dessas famílias Não querendo ter muitos filhos Então isso vai acarretando um processo de envelhecimento da população Isso que ocorre inclusive até hoje Eu tenho muito mais população adulta e idosa Dentro do continente europeu Do que população jovem Claro que eu também posso citar Outras questões relacionadas a essa diminuição da questão da natalidade Primeiro que a Europa passou alguns momentos por algumas crises financeiras Algumas crises econômicas Então isso fez com que casais se conscientizassem Que não era o momento de ter filhos Gente, pensamento bem diferente de países subdesenvolvidos Lá eles realmente fazem o controle de natalidade Então, na verdade, antes deles terem um filho Eles pensam muito em seus recursos materiais Em seus recursos financeiros De forma que eles possam sustentar essa criança que irá nascer Tanto dando um padrão de vida adequado Não estou dizendo padrão de vida elevado Mas um padrão de vida adequado Necessário para uma vida Levando inclusive essa criança à questão da educação Desde quando é pequena Até mesmo ao seu nível universitário Fora isso, eles pensam ainda na questão da saúde Quando eu falo saúde é tanto a questão do médico quanto do dentista Claro que eles pensam também na questão do lazer Todos nós seres humanos precisamos do momento do lazer Isso aí não é ser folgado Muito pelo contrário Isso aí é saúde A nossa mente precisa descansar Então eles pensam nisso também Fora que já no século XX já circulava o próprio método contraceptivo Que estimulava famílias a não ter Ou de repente não tomando o contraceptivo A ter filhos Então é uma escolha A partir do século XX Ter filhos passa a ser uma questão de escolha E é claro e não menos importante Que eu jamais poderia deixar de falar No século XIX para o século XX A mulher também começa a ingressar em suas carreiras Começa a influenciar todo o mercado econômico Por quê? Elas vão à luta Elas arregaçam a manga E começam também a trabalhar fora Então a mulher está sendo introduzida ao mercado de trabalho Olha gente Ao contrário do que todo mundo imagina Após a Segunda Guerra Mundial Muitas campanhas foram feitas dentro da Europa Para reduzir o crescimento populacional Principalmente no que diz respeito à natalidade Ué professor Mas já que eles perderam tantos jovens Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Não seria o momento deles incentivarem a ter filhos Ao invés de incentivarem a não ter Gente Como eu disse para vocês Há uma questão de conscientização A Europa Depois da Segunda Guerra Mundial Ela estava falida Então Quanto menos o governo tivesse E se preocupar em relação a dar um apoio A dar uma sustentabilidade Em relação à taxa de natalidade Melhor seria para a economia dos países europeus Então Eles começam a divulgar campanhas de contraceptivos Para evitar realmente o crescimento Populacional relacionado à natalidade Adotaram inclusive medidas Para redução do número de filhos por família Começaram a distribuir preservativos Gente Tudo o que eles podiam fazer então Para que pudesse reduzir o índice de natalidade Eles fizeram Gente Dando continuidade a esse tema O autor Ele traz aqui na página 39 de vocês Esse tipo de atividade Você vê que não tem espaço aqui Então você terá que fazer no seu caderno Mas a gente tem já Três pirâmides etárias Uma está mostrando aqui a questão do ano de 1950 Aqui na segunda faz uma menção ao ano 2000 E a última pirâmide ela estará fazendo uma projeção demográfica Aqui está separado por sexo Mulheres e homens E está separado também por faixa etária Então aqui é a nossa projeção Aí o autor pede para vocês analisarem essa questão dessas pirâmides etárias E a seguir resolver essas atividades Então lembrem que a página 39 também será cobrada na atividade de hoje Então você irá postar também na nossa aulinha de hoje Então gente Como nós já vimos e observamos Inclusive através desse exercício A população europeia Inclusive a população ocidental Da Europa aqui Ela vem diminuindo o seu crescimento O seu índice de natalidade Desde a década de 1920 Década de 1930 Período aí que está entre duas guerras Eu poderei observar que no caso a Itália A Alemanha e Portugal Irão apresentar através do gráfico também Que está na página 39 O menor número de fecundidade Desde então dessa época citada Não querendo ser repetitivo Mas dando continuidade ao que o livro sugere Que eu fale para vocês Realmente o que mais se observa É a diminuição da população jovem E o aumento da população adulta Principalmente em relação aqui à França A partir do ano de 2005 Então nessa data após um estudo Constatou-se que em torno de 16 milhões Ou seja, 20% dos franceses Eram adultos Ou já tinham mais de 65 anos de idade A nossa projeção para o ano de 2020 É que cheguemos até 20 milhões de pessoas idosas Ah professor, mas eles estão no mundo No primeiro mundo No mundo desenvolvido Eles não terão o menor problema É, eles podem até não ter nenhum problema De qualquer forma Os governos europeus Desses países que estão sendo citados Nessa tabela aqui Já se preparam para esse alto índice de idosos Principalmente porque esses idosos Irão se aposentar Da mesma forma que o Brasil Todos os idosos que se aposentam Recebem um salário do governo De acordo com o valor que se aposentou E normalmente quem está pagando esse salário São o que eu chamaria de PEA População Economicamente Ativa Que significa o que gente? Significa que nesse caso As pessoas que trabalham Pagam para o governo O imposto Esse imposto Nesse momento É que está garantindo A aposentadoria da população jovem Mas No momento Ele garante O pagamento da aposentadoria Daqueles que já não fazem mais parte do PEA Agora eles são PEI População Economicamente Inativa Eles não contribuem mais Economicamente para o país Entre aspas Que isso fique bem claro Eu sempre falo isso dentro de sala Eles agora são despesas Para os países europeus Assim como no Brasil Quem não trabalha Passa a ser uma despesa econômica Para o país Ah, mas aqui no Brasil Resolveram então aumentar A idade para poder aposentar Para poder resolver o problema da previdência Gente Vocês acham que isso é alguma novidade aqui no Brasil? Na verdade É porque Essa ideia Ela já é seguida Nos países europeus Os governos europeus Eles têm Proposto um aumento de idade Uma vez que as pessoas têm vivido mais Têm tido uma qualidade de vida melhor Então os governos europeus Eles propõem Gente Não estou sendo nem a favor Nem contra Sou imparcial em relação a isso Só estou dizendo Que a ideia Não é nada que surgiu no Brasil Essa ideia Ela já acontece na Europa Justamente porque Eles tiveram um problema Sim previdenciário Porque eles tinham Uma população adulta E suas idosas Muito grande Então eles tiveram que resolver O seu problema E foi assim que eles resolveram A ideia então Foi trazida para o Brasil Já antes mesmo do atual governo Mas A ideia é que Se trabalhe um pouco mais Para que se aposente Um pouco mais tarde Dessa forma Você estará Ajudando a contribuir Você estará ainda fazendo parte Do PEA População Economicamente Ativa E diminuirá um pouco A questão da população inativa Até mesmo Afrouxando um pouco Tirando um pouco A corda do pescoço Em relação a previdência E olha que aqui no Brasil Desde 2019 Se discute Que a mulher deverá trabalhar Até os 62 anos E o homem até os 65 E olha que já está dando briga Na verdade na Europa Eles querem que eles trabalhem Até mais do que isso E ainda há uma proposta Dentro do Brasil Que a partir De 2024 De 4 em 4 anos Ainda aumente A idade Para que a pessoa Possa aposentar De acordo com O crescimento Isso aí no caso Ainda está em estudo Então isso ainda está sendo Discutido Ainda não bater o martelo De qualquer forma Toda essa questão Da aposentadoria Está sendo calculado Com a idade Mais o tempo De serviço Que a pessoa Prestou ao país Resumindo O que se vê Em relação A essa proposta Sobre aposentadoria No Brasil É que as pessoas Estariam aposentando Cada vez mais tarde Então imaginem Vocês Que ainda são jovens Que nem começaram A trabalhar Imagina quando vocês Terão ainda O seu primeiro emprego A sua primeira Contribuição Previdenciária Para que possa Começar a contar E para que no futuro Você venha Se aposentar Então é uma questão Muito polêmica É uma questão Que está sendo Discutida E realmente gera Muita confusão Imagina Tem gente que fala Eu nunca irei aposentar Mas se você Pensar por esse ângulo Isso é bem provável Vocês se lembram ainda Da nossa matéria Sobre crescimento Evergento ativo E densidade demográfica Quando nós Conversamos sobre isso Lá no sétimo ano Pois bem Então a gente já sabe Que densidade demográfica É o número de habitantes Distribuído Pelo espaço Dividido Pelo espaço Então na Europa Eu tenho em torno De 70 habitantes A cada quilômetro quadrado Quando a gente fala De densidade demográfica A gente não está Trabalhando especificamente Com o número correto Ah então Eu tenho 70 Pessoas certinho Por cada quilômetro quadrado Da Europa De forma homogênea Não A gente não trabalha Com a questão De distribuição homogênea A gente pega a população E divide pelo espaço Só relembrando a questão De como calcular A densidade demográfica Dito isso O que eu quero falar Eu quero dizer Que essa densidade Esse número populacional Ela vai estar totalmente De forma heterogênea E não homogênea É só você olhar O mapa da página 15 Que isso constatará Para você aqui Justamente Essa distribuição Populacional da Europa Aqui nós temos O mapa da Europa É isso aqui Data em densidade demográfica Do ano de 2015 Observem Você vai olhar no seu livro Porque é impossível Aqui no vídeo Você conseguir verificar Mas a gente tem Tanto cores Representando aqui O número de habitantes Por quilômetro quadrado Cada cor Quanto mais escuro Mais população eu terei Fora que eu teria Uma alta concentração mostrada Através desses círculos Coloridinhos aqui Em vermelho Então basta você Fazer uma análise Em relação a esse mapa Lembrando que a gente Precisa estar Analisando mapas Sempre Até mesmo Para poder responder Algumas questões Que virão Na próxima página Tá bom? Então Dando continuidade Eu tenho áreas Na Europa Que praticamente Quase que são Despovoadas Né? Na verdade A gente divide lá também Aprendemos isso No sétimo ano Né? Região povoada E região Populosa Então Algumas regiões Da Europa Serão povoadas Né? Um número muito pequeno De habitantes Por quilômetro quadrado Em relação a outras regiões Eu terei uma região Populosa Né? Uma grande concentração Populacional Concentrada Em alguns países Ah professor Mas Eu não estou conseguindo Lembrar Onde essas coisas Acontecem É simples gente Lembra que eu falei Que quanto mais Ao norte O país está Mais frio fica Quer dizer A gente tem uma latitude Maior O que que acontece então? Essas pessoas então Que moram na Noruega Na Finlândia Na Federação Russa Qual é a tendência? É sempre morar Mais ao sul Tá? Deixando o norte Menos habitável Por que? São temperaturas Já é frio o país E essas temperaturas Ao norte Então são mais frias Então esses países Acabam tendo uma Aglomeração maior Principalmente na parte sul Desses países Que eu citei Outra situação Que eu posso apontar Para vocês Em relação A forma Desigual De distribuição É a parte Do leste europeu Principalmente Aquela parte próxima Ao mar Cáspio Lembrem Que o clima Nessa região É clima Semi-árido Então Pouca chuva Praticamente Quase não chove Então não há necessidade De eles Permanecerem Nessa região O que que eles fazem? Eles se deslocam Para as regiões O que que eu quero dizer Com isso? Eu quero dizer Que eles precisam De chuva Até porque Lembrem que O leste europeu Ainda Em pleno século XXI Permanece Com a sua base Econômica Voltada para A agricultura Gente Então não se esqueçam Diz Leste europeu São os países Que faziam parte Da antiga União Das repúblicas Socialistas Soviéticas E que Encontraram Um grande Desafio Econômico Após O fim Justamente Dessa União Soviética Após O fim Do socialismo Tenho regiões Planas Na Europa Mas eu tenho Regiões Com altíssimas Elevações Em relação Ao relevo Então Essas Grandes Altitudes Também Serão Praticamente Inóspitas Ou seja Quase que Inabitáveis Sendo assim Essas pessoas Deixarão De morar Também Nessas áreas E se Aglomerarão Em outras áreas E se eu Colocar para vocês A questão Do meio Rural E a questão Do meio Urbano Claro né gente O meio Urbano Irá Com certeza Ganhar Eu tenho Uma maior Concentração Urbana Do que Rural Historicamente Falando É bem Simples Até explicar Esse crescimento Maior Na área Urbana Desde Do antigo Comércio Da idade Média Onde a gente Tem os Burgos Até mesmo Posterior A própria Revolução Industrial Onde as pessoas Acabaram Abandonando Os campos E vieram Procurar Reemprego Nas grandes Fábulas Concentradas Ali então Na área Urbana Apesar Dos índices De natalidade Urbano Serem Bem inferiores Aos índices De natalidade Rural Mesmo assim Eu tenho Um crescimento Da população Europeia Por que? Devido a tanta Tecnologia Devido a tanta Industrialização Eles acabam Ofertando Vagas De emprego Então na verdade Eu tenho Baixas taxas De fecundidade Mas eu tenho Sim Uma alta taxa De Imigração Pessoas Vindo morar Dentro dos países Europeus Devido a essa Oferta De trabalho Ou também Às vezes Nem oferece Trabalho Mas as pessoas Assim como acontece No Brasil As pessoas Tentam Uma vida Melhor Dentro dos países Europeus Gente Não estou dizendo Que é só chegar Eu quero morar Na Europa Pronto E acabou Não Mas a gente Tem sim Todo um processo Principalmente Em relação A Portugal Lembra Que nós Fomos colonizados Por Portugal Então é muito Mais fácil Você conseguir Residir Em Portugal Principalmente Se você Ficar lá Em torno De cinco anos Trabalhando Você consegue Sim A sua cidadania Pelo menos Era assim Até então Não mudou Galera Então Essa é a nossa aula De hoje Não quero me estender mais A nossa aula Já ficou um pouquinho Maior do que o normal Mas eu quero Convidá-los Rapidinho Aqui A estarem dando Uma olhadinha Em outra atividade Também valorizada Em dois pontinhos Página Quarenta e três Página Quarenta e quatro Então Façam Façam direito Tá gente Não fica colocando Por que sim Por que não Isso aí é Resposta de aluno Que não quer estudar E vocês são estudiosos Vocês são uma turma boa Lembrem sempre disso Então Perguntem Se tiver dúvida Eu nunca me nego A responder Pode perguntar Eu vou ajudar vocês Eu estou aqui para isso Façam Fotografe Postem Não deixem passar a data Tá bom Olha Fico então com Deus Um grande abraço Do selão E até o nosso próximo encontro De onde A Saúde Eu quero fazer Supersonic Man Out of you Don't stop Me Now I'm having such A good time I'm having A ball Don't stop Me Now If you want To have a good time Just give me a call Don't Stop Me Now Cause I'm having A good time Don't Stop Transcrição e Legendas Pedro Negri